É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Soca fofa é o caralho, sem dó dessa cinderela Eu vou fuder a chota dela e dando soco na costela Não, 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 curo, sem falar de soco na costela que tem gente se atacando, entendeu? Faz uma mais light Tem soco na costela? Pode pá, pode pá Que se foda Eu vou comer essa donzela e dando soco na costela Eu vou comer essa donzela de lado de quatro na caminhadela Vou dando tapinha na xereca dela Então toma que toma, soco na costela Pura costela Pura só, pura só, pura costela Pura só, pura só, pura só, pura costela Eu vou comer essa donzela e dando soco na costela Vou comer essa donzela de lado de quatro na caminhadela Vou dando tapinha na xereca dela Então toma que toma, soco na costela É o Newton 011, o bruxo de Itacoa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí